E aí? Altrina! Marra, tá só com cara de culpa. Oi! Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Li. Oi, tudo bom? E a gente vai gravar o desafio do telefone, que funciona assim. Cada uma tem 10 palavras escritas no papel, que cada uma escreveu antes da gente começar. E a gente vai ligar pra alguém, pro amigo nosso. E a gente vai ter que usar essas palavras, que a outra pessoa escreveu. A gente vai mostrar pra pessoa e a pessoa tem que usar essa palavra num contexto e criar uma história. Se a pessoa não conseguir enrolar, ela perde. Basicamente é isso. Vamos lá, né? Tá, vamos começar. Quem quer ligar primeiro? Eu começo. Tá, obrigada. Tá, vamos lá. Tu... Tu liga, não é mal. Eu vou aqui. Alô? Alô? Oi, mandinha, tudo bem? Alô? Oi! Oi, amor, e tudo bom? Não, tu pode falar agora. Ou tu tá muito ocupada? Alô? Não, não, pode falar. Só tá cortando. Ligação, tu quer que eu te ligue? Tá, eu vou te ligar de outro número. Pera aí, tá? Alô? Oi, mandinha. Oi, tudo bom? Tudo bom? Agora não tá falhando, né? Não, agora não. Tá. É que eu queria te falar um negócio. Olha só. Eu tomei um remédio e... Cara, eu... Eu fiquei muito mal, assim. Eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a agir que nem um macaco. E daí... Eu comecei a gritar de dor. Como assim? Não, é que assim, é que eu fui na festa ontem com a Vitória. E daí eu tive que usar a camisinha feminina porque... Porque estourou, sabe? E eu acho que eu tô grávida. Como assim, louca? Eu vi até hipopótamo, Amanda. Eu tava muito louca. Meu Deus do céu. Onde é que tu tá? Ai, eu tô aqui em casa. Eu tô, assim, tipo, apavorada. Eu tive até que passar um batom porque eu fiquei com a boca toda cheia de... Toda rachada, tive que passar. E tá... Fui jogar um Playstation com o Júlio depois, mais tarde. Calma aí. Calma aí. Fica suando. Por quê? Tomou um remédio e começou a agir que nem um macaco. E agora... Não vai tomar no cu. Vocês tão fazendo aquele negócio. Ai, eu tô curtindo aí. Eu tô com... Ai, Mãe Dina. Foi um trots, tá? Te amo. Te amo, tá, amiga? Eu também te amo. Beijinho. Te amo. Tchau. Eu não consegui ligar. Eu vi até hipopótamo. Não, não, porque eu tava ligando. Eu vou fazer uma nova prescrição. Eu vi até hipopótamo. Eu não consegui ligar. Eu vou começar isso. Vai, agora é duvido. Como tu é? Agora é? Agora é a Brenda. Ai. Ai, meu Deus. Ela descobriu. Minha mãe vai saber. Hum, teu irmão? Minha mãe que quer fazer comigo hoje também. Mas meu irmão vai me xingar muito. Vamos ligar pra ele. É que a Amanda assiste muitos negócios no YouTube, eu acho. Por isso que ela não sabe com os amigos da Brenda. Ela não quer ver ninguém. Tá ocupada. Vou chamar a senhora de caminhada para cá. A pessoa tá ocupada mesmo. Vamos tentar mais uma vez. Tá. Vamos ver. Quem mais eu posso ligar? Se eu ligar pra minha mãe, ela vai saber se é... Vou ligar pra Jenny. O problema é que todas as pessoas que eu convivo sabem. É. Até, tipo... É Jenny, mené. Até a... Ah, não é uma amiga dança. Porque se não der um livro, é que eu vou... Só tem uma amiga toda. As amigas são danças. Gabriel vai saber. Se eu ligasse fácil, eu vou botar o Juliano. O Juliano tem a namorada dele, né? Deve ficar puto com isso. Vamos ver. Enfim. Quem é esse? Minha amiga. Ju. 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 Alô? Oi. Tá podendo falar? Posso? Não tá ocupada? Não, daí ela vai responder a manhã. Não só te falar? Tem certeza? Olha, isso não é? Tá. É que eu tô com saudade. A gente não pode se encontrar pra tomar um café, sei lá. Aonde você está? Não, não hoje. Mas sei lá, a gente marcar um dia pra se encontrar e tal. Sim. Eu não lembro que a gente é de seu anorado e eu te concedo a mulher. Oi? Você era anorado e eu te concedo a mulher? Não, claro que não, eu já conheço ela também. Isso, cara. Eu te concedo a mulher. Tá. Só que eu tô meio sem dinheiro. Ah, só que a gente falou do Juliano. Falei, mas eu não quero ser... Por isso que é bom a gente esperar um pouquinho e tal. Quero te mostrar o meu cabelo também, que eu cortei. Eu... Eu apendei meu cabelo de amarelo. Quê? É que eu tô na laurica. Você tá o quê? Na laurica. Uh, sim. É, eu fumei demais hoje. Tô vendo a tag... Eu tô vendo a tag... Eu tô vendo a tag nome, cara. Juro. Eu tava querendo ir no Wallapalooza também, sabe? Que foi? Que foi? Olha só. Tu já viu... Eu tô dirigindo. Eu te perguntei se tu podia falar. Não me corta agora. Tá, mas... É rapidinho. Eu preciso falar contigo. Eu ainda não entrei no assunto. Só a pessoa. Eu tô vendendo aliança. Tu não quer comprar pra tua namorada? Eu comprei já. Sério? Mas é igual a de Game of Thrones. Eu já comprei no cerrado. Tu tá bravo comigo? Não. Eu vou viajar pra Islândia e a gente não vai se ver. O que é isso? Eu tô gravando um vídeo. Eu tô gravando um vídeo. Era um trote, Ju. Eu tinha que usar dez palavras... Eu tô gravando um vídeo. Eu tinha que usar dez palavras aleatórias. Só que alguém não entrou... Só que alguém não entrou na brincadeira e tá sério, né? Só com o quê? Alguém não entrou na brincadeira e tá sério. Ah, bom. Ah, bom. Ah, eu não sabia, né? Ah, então você olha não saber mesmo. É que eu tô dirigindo a gente de conversa. Tá, tá bom. Desculpa. Tá. Aproveita aí. Tchau. 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 Meu, que sem graça. Que sem graça! Quer ligar pra Jenny? Não, não é isso. É que ele tá muito... Tá bom, assim. Tô quase amado, viu? Não tô tudo certo. Aham. Nossa! Desculpa, Ju. O quê? Não, não, não. Eu não trabalho mais a relação de vocês. Ela é amiguinha. Sorry. Vamos trocar as palavras daí tu... Vamos. Vamos. Ai, que amor. Olha. Ai, que coisa boa da mamãe. Muito fofinho. Oi, eu sou a estranha aí que tu ligou. Não brinca. Quem é a Brenda? Quem é essa Brenda que tá ligando pra ti? E tu viu ele assim... Ai, de repente eu posso levar minha namorada, né? Meu, eu não tô querendo o encontro. Eu acho que ele achou que eu tava afim dele. É, eu tô querendo o encontro. Agora a gente vai inverter as palavras e ela vai ligar pra gente. As pessoas até estranham, né? Porque a gente nunca ligou pra ninguém. Só o lar. Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa. Avis ela tá ligando pra ela. Ela nem tá lá. Amara que ela também. Sua chamada está sendo encaminhada pra... Ah, como é que é o nome dela? Não, eu vou ligar pra Renatinha. Vamos ver. Renato. A feira. Ah não, a feira deve ter que namorar também. Todo mundo tá namorando, sabe? É, tá todo mundo namorando. Daí, sábado, né? As pessoas... Ficam fazendo coisas mais... Interessantes. Descobre. 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 Mas tá me enrola. Tá me enrola. Alô? Oi. Oi, Rê. Tudo bom? A Eli... Oi? Oi, Eli. Tu pode falar agora? Posso, já. É que eu tava pensando que... Ah, tô com saudade de falar contigo. A gente podia tomar... Marcar de... Tomar um café. Sei lá. Agora? Não. Essa semana ainda. Só tô esperando... Não, não. Vamos marcar sim. Vamos marcar sim. Só tô esperando. Eu vou pegar um dinheiro com meu pai. Daí a gente pode sair. Porque... Ai, eu preciso te falar um negócio no cabelo, guria. Tu nem sabe o que eu fiz nele. O que que tu fez? Eu acabei descolorindo ele pra ficar mais ruiva. E ele acabou ficando amarelo. Você tá com pico, amiga. Não, é. Vou ter que fazer, né? Mas... Mas... Mas, então tá, gente. Combina de bater umas laícas aí. Vamos dar um almoço. E... Nesse lado começa na segunda-feira. Nossa senhora. Daí já tem que ser só almoço, né? É. Tava vendo um filme aqui. Tinha gnomos bem louco. Hã? Tava vendo um filme bem louco aqui com gnomos. No Lula pra Luz. Olha só, né? Tô viajando aí. Tô muda. Tô de boa. Como é que tá? Tô bem, tô bem. Eu ganhei uma aliança agora. Aliança? É. Do Game of Thrones. Aliança? É, daí eu vou ir pra Islândia. Pra Islândia? Pra Islândia. Tô brincando, amiga. Não, é que assim, eu tô gravando aqui com a Brenda e a gente tá trolando umas pessoas. É um trote, tá? E daí tu caiu. Desculpa, Renata. Tá sentindo drogada? Não, eu tô sendo. Tô sendo. Eu tô ligada pra eu sumi e chamar alguém. E aí, como é que é do esse trote, hein? Ah, depois tu vai ver. Ela acha que ela vai postar no Facebook. É, tem que usar 10 palavras. Eu escrevi as palavras pra ela. Na verdade, ela tá usando as palavras dela. É, agora é invertido. Já. E qual era a palavra super obrigada a usar? Gnomos, Islândia, café, dinheiro, cabelo, amarelo, larica, gnomos, lulapalooza, aliança, gnoftones, Islândia. Não, porque nem eu não preciso. Mandei bem, né? Mais um mesmo. Então tá, amor. A gente se fala, tá? A gente combina... Não, mas a gente combina mesmo disso aí, tá? Tá, vamos lá. Então tá, beijinho. Tchau. Mas eu não sei se ela vai ver a minha... Eu achei que tu tava drogada, foi melhor. Ela tá ocupada. Ela deve tá com o Boris. Ah, liga pra mim. Deve tá com o Boris. A Dini vai saber que é isso também. Ah, ok. Jane. Oi. Tá pudendo falar? Posso. Lembra do nosso assunto de ontem? Aham. Que tu falou que tava grávida brincando e tal. Aham. Tá, então eu tomei o remédio hoje, tá? E eu fiquei super mal porque... Enfim. Nosso assunto, de achar que tava grávida. Depois eu falo sobre isso. Eu fiquei tão... Peraí. O quê? Peraí, deixa eu ver aqui. Tu tomou um remédio? É. Traíba? É. Traíba. Sabe que remédio, né? Ah. É. É que eu não posso falar muito alto porque senão vão me ouvir. Tá, não, mas eu vou... É a pílula? Tá, senti. Tá, então. E eu fiquei muito mal. Eu tava vendo até macaco onde não tinha. Porque eu fiquei muito mal. E eu comecei a gritar de dor aqui em casa e ninguém tava entendendo nada. Agora eu vou explicar. Sabe aquilo que eu tô vendo das fotos e tal? Sim. Então, a gente fez, né? Só que foi sem camisinha? Ai, meu Deus. Obrigada. É. Porque, assim, a primeira estourou e depois a gente foi sem camisinha? Aham. Mas eu fico lá dentro. Ainda foi no canal, minha amiga não foi. Não. E eu vou. Não. Não foi dentro. Mas, enfim, eu tô com muito medo de estar grávida. Eu tomei o remédio. Fiquei toda mal. E eu tô com muito medo. Tá, mas quando foi a última vez que vocês fizeram? Quê? Quando foi a última vez que vocês fizeram? Então, foi ontem. Tu viu ele ontem? Aham. Então, então, não. Não vai dar nada. Só assim. Mas, cara, o remédio me fez muito mal. Eu tava passando mal. Eu tava vomitando. Eu falei que eu vi até macaco. Vi hipopótamo. Eu tava viajando. Eu não sei o que aconteceu. E eu passei muito mal. Comi batom, cara. Calma, calma, calma. Calma aí. Olha só. Vamos pela ordem da coisa. Tu tomou um remédio que te fez mal. Só que igual eu já tava feito. Será que fez efeito? Porque, cara, eu vomitei, né? Eu tava muito mal. Não, não, não. Não se desocupa. Porque eu também já fiz isso. E não aconteceu nada. Calma, velho. Calma. Respira. Olha só um ponto. Olha só uma coisa. Eu já fiz isso também. Eu falei com a médica. E aí? Só que eu tipo... Cara, cara. Eu tava sem... Eu tava sem dinheiro. Eu pedi um livro pra Julia me dar o Playstation dele pra eu vender. Porque eu tô com medo de não conseguir. Eu tava enxerando. Eu me chamo. Tá enxerando, rama. Não, cara. Eu tô muito mal. Eu tô com medo de não conseguir. Porque eu tava sem dinheiro. E eu pedi pra ele vender pra ele me dar o dinheiro. Pra quê? Pra eu poder comprar o remédio. Mas aí ele não me deu. Ele me deu o dinheiro. A Regina não tá me travando. Eu vou te matar. A gente tá me travando o seu vídeo. Eu tô aqui com a Lia. A gente tá gravando o vídeo. Eu falei, ah, eu não vou ligar pra ela. Porque ela vai saber o que é. Desculpa. Ai. Não. Não, meu Deus do céu. Ai, vamos dar uma onda. Que churro. Eu ia te matar. Não, eu tô tudo bem. Não aconteceu nada. Se eu tivesse grávida, era do espírito. Inclusive. Ai, ainda bem. Tá? Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Se não, não me mostra. Ai, minha mãe. Ai, cara. Eu não tava conseguindo me controlar mais. Nem eu. Nossa, eu fiquei aqui, ó. Foi muito bom. Não podia fazer barulho. Muito bom. Então tá, gente. Foi isso. Ai. Deixa eu respirar. Cozinhar. Conseguimos, né? Mais ou menos. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Cada uma. Não, na verdade. Não, é verdade. Eu consegui. O Juliano também. É, o Juliano conseguiu. Foi sem graça. Mas ele... Ele aceitou. Foi de boa. Então tá, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E gostaram de se conhecer ali. Um beijo. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.